Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor nos acompanhe. Pessoal, na aula de hoje nós vamos fazer a parte 2 do potencial degrau. Na parte 1 nós tratamos classicamente o problema do potencial degrau e nós mostramos, no caso quântico, as condições de contorno que a função de onda tem que atender na interface do potencial degrau. O que nós vamos fazer nessa segunda parte é resolver a equação de Schrodinger para o problema do potencial degrau e mostrar as propriedades realmente quânticas que surgem desse sistema e as grandes diferenças com o que acontecem classicamente. Aqui, pessoal, é a forma do nosso potencial degrau, como a gente já mostrou na aula passada. O V de X é uma constante V- se X for menor do que zero e uma constante V+, se X for maior ou igual a zero. Isso aqui pode acontecer desse V- ser menor do que V+, ou V- ser menor. E nós vamos considerar o primeiro caso, que é quando a energia é maior do que o V+, que é quando a energia é maior do que o V⁺ e o V⁻. Aqui nós temos a representação gráfica do potencial degrau. Aqui, olha, quando o V⁺ for maior do que o V⁻ e quando o V⁻, deixa eu só trocar aqui que eu botei errado. Aqui é V⁻, aqui é V⁻, aqui é V⁻ e aqui é V⁻. Pronto, aqui, olha, aqui nesse primeiro gráfico, V⁻ é menor do que V⁻ e no segundo gráfico, V⁻ é menor do que V⁻. E em ambos os casos aqui, olha, nós vamos tratar a energia maior do que o máximo potencial. Nós vamos, então, resolver a equação Tiretig, independente do tempo, vou colocá-la aqui. A equação Tiretig, independente do tempo, vou colocar aqui, menos H⁻² dividido por 2m, aí a derivada espacial, o termo do potencial. Então, aqui, olha, nós vamos resolver a equação Tiretig, independente do tempo. Com as seguintes condições de contorno. Então, o que vai ocorrer aqui? O Ψ é contínuo em x igual a zero e a derivada do Ψ é contínua também em x igual a zero. Então, nós vamos apresentar uma solução da equação Tiretig para o potencial degrau, no caso que a energia é maior do que os potenciais, e impor essas condições aqui, que o Ψ é contínuo e a derivada do Ψ é contínua, ambos em x igual a zero. vamos fazer uma pequena manipulação na equação Tiretig para apresentá-la de uma forma no qual a gente possa analisar. Olha aqui, olha. eu posso deixar a equação Tiretig dessa forma aqui. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou definir uma certa quantidade importante, eu vou chamar isso aqui, olha, isso aqui que multiplica o Ψ, eu vou chamar isso aqui de k². Se eu fizer, se eu chamar isso aqui de k², a equação Tiretig ela vai ficar idêntica à equação diferencial do oscilador harmônico clássico, que é uma equação muito bem conhecida da resolução. Sendo assim, eu posso ter, para o potencial degrau, aplicando o Β como o Β do potencial degrau, eu posso ter a equação Tiretig como? Vejamos. aí, nós temos a equação Tiretig assumir essa forma aqui, olha, essas duas formas, em x menor que zero e x mais ou igual a zero. Em x menor que zero, né, aqui tem a derivada segunda, aí tem esse termo aqui, olha, k menos quadrado Ψ, onde o k menos é isso aqui, olha, quando o V for V menos, eu estou colocando até aqui, olha, o k mais e o k menos, olha, mais ou menos. Deixa eu só corrigir isso aqui. Pronto. E quando x for maior ou igual a zero, a equação Tiretig assume esta forma aqui. E aqui, olha, é o V e o V mais, aí fica o k mais quadrado, o k mais é, aqui fica E menos V mais e o k menos E menos V menos. E como eu coloquei lá no começo, o caso 1, vai ser maior que qualquer V. Então, é muito importante observar que k mais ou menos ao quadrado, tanto mais como menos, é positivo. sendo assim, pessoal, a solução para a equação Tiretig, no caso do nosso potencial dado, observe que essas duas equações aqui são equações do tipo oscilador harmônico clássico. E a solução é muito bem conhecida dessas equações aqui, olha. Aí vai ficar assim, eu vou colocar o Pc de x igual Aí o que acontece aqui, olha. A elevado a i k menos x mais B elevado a menos i k menos x Isso aqui, pessoal, C x menor do que zero. E aqui, do lado x maior do que zero, eu vou ter C elevado a i k mais x mais D elevado a menos i k mais x Isso aqui, C x maior igual a zero. Então, pessoal, algumas considerações físicas sobre os termos desta solução aqui. primeiro lugar, vamos observar esse termo aqui, olha. Esse termo é uma onda que se propaga para a direita no lado negativo. Então, é como se, na verdade, a onda vem lá do menos infinito, ela vem lá do menos infinito, né? e incide no degrau. Então, isso aqui é a onda incidente, que vem lá da esquerda para a direita. Essa onda aqui, olha, esse sinal de menos indica que é uma onda que se propaga para a esquerda, da direita para a esquerda. Então, nós interpretamos que a onda, essa onda aqui, a onda incidente, ela incide no degrau e vai ter uma parte dela que é refletida no degrau. Então, a onda retorna uma parte dela. Aí, na parte positiva, no x positivo, nós temos uma onda que avança para a direita. É o que a gente chama de onda transmitida. E essa onda transmitida, ela sai do degrau ela se originou da onda incidente. Uma parte da onda incidente aqui, olha, ela se transmitiu através do degrau e foi-se embora para o infinito. E tem essa outra parte aqui que seria uma onda que retorna, que vem lá do infinito para o degrau. Só que nós vamos considerar que a gente não tenha nenhuma onda incidente do lado direito, que vem lá do infinito para o degrau. Nós vamos considerar apenas uma onda incidente, que é essa onda aqui, que vem da esquerda para a direita. Então, nós podemos fazer de antemão a constante d ir para zero. Então, já mata uma constante aqui. Aqui eu já faço d igual a zero. que nós vamos considerar apenas uma fonte de onda, uma fonte que vem lá de longe do menos infinito. E também, se a onda, essa onda transmitida, ela seguir em frente sua propagação no x maior do que zero, o caminho é todo simétrico. Não vai ter nenhum obstáculo que faça essa onda ser refletida. então, ela só vai. Então, aqui, pessoal, eu já posso eliminar esse termo aqui. Vamos eliminar. A gente já enxuga a nossa solução. E o que mais, pessoal? Olha, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos impor as condições de contorno e com essas condições de contorno, encontrar b e c em função de a. Ou seja, encontrar as amplitudes da onda refletida e da onda transmitida em função da amplitude da onda incidente. Aqui, pessoal, eu coloquei também a derivada do psi, que vai ser importante na hora de aplicar as condições de contorno. É só fazer a derivada imediata. A derivada da exponencial fica a exponencial e desce o ik menos. Aqui também, desce o menos ik menos. Por isso, aparece o sinó aqui. E aqui embaixo, ele fica ik mais c a exponencial. Ok? Nós vamos agora aplicar as duas condições de contorno, as condições de continuidade de continuidade do psi e do dpc dx em x igual a zero. O que significa isso do ponto de vista dos cálculos? Significa que, olha, vamos aqui, vamos pegar no psi. Fazer o psi contínuo em x igual a zero significa que essa parte de baixo aqui, olha, que é o psi em x maior ou igual a zero. Ela é igual essa parte de cima aqui, essa parte de cima aqui no lado negativo, quando x tender a zero. Então, se eu fizer aqui, olha, x igual a zero aqui, x tender a zero aqui, olha, é igual fazer isso aqui x tendendo a zero. Então, vai ficar o seguinte. Aqui, as condições de contorno. A primeira condição é continuidade dpc de x em x igual a zero. O que que significa essa condição de continuidade dpc em x igual a zero? É como eu falei, eu vou pegar a parte positiva da solução e igualar a parte negativa da solução em x igual a zero. E isso significa fazer o seguinte, olha, vamos olhar aqui, vamos voltar lá na solução. Aqui, deixa eu subir mais aqui. Pronto. Aqui, olha, eu tenho a solução aqui. Então, quando eu faço essa parte positiva aqui, x igual a zero, ela vai ser igual a essa parte aqui em x igual a zero. Aí, quando eu faço x igual a zero aqui, sobra só o c. E quando eu faço o x igual a zero aqui, olha, essas exponenciais vão para 1. Aí, sobra só a mais b. Vai ficar assim. Vamos voltar aqui. vejam, deixa eu chegar aqui na solução. Aqui, aplicando, então, a condição de contorno, nós concluímos que o c é igual a mais b. Agora, vamos aplicar a segunda condição de contorno. nós vamos ver a continuidade de dpcdx em x igual a zero. Aí, como é que fica, então, a aplicação dessa condição de contorno? Vamos ver. Observe aqui, olha, na forma da derivada, eu vou aplicar x igual a zero aqui e igualar com essa expressão aqui, quando x for igual a zero. Aí, aqui fica só ik mais c. E aqui, ik menos a menos b. Aí, vai ficar assim, olha. Aqui, olha. Eu tenho ik mais c igual ik menos a menos b. Que eu posso deixar assim, olha. Esses i se cancelam, eu posso botar esse k menos dividindo, aí fica c igual. é k menos sobre k mais a menos b. Pronto. Para encontrar, pessoal, c e b em função de a, eu tenho que, então, resolver um sistema linear de duas incógnitas. É um sistema simples. Deixa eu colocar aqui o sistema para vocês verem como é que fica. Olha aqui, pessoal, eu tenho esse sistema aqui. As incógnitas aqui são c e b em função de a. Sistema aqui simples. Para resolvê-lo, é só, por exemplo, aqui, c e c. Eu igualo essas duas equações aqui, aí eu encontro b em função de a. Aí, depois, o b que eu encontrei, eu substituo e encontro c em função de a. Aí, eu vou colocar aqui, pessoal, a solução desse sistema para a gente não perder tempo aqui nos detalhes da solução. Ele é muito fácil de resolver, vocês façam como exercício. Aí, vai ficar assim, olha. O b vai ser igual vai ficar assim, olha. k menos menos k mais dividido por k menos mais k mais vezes a. O c vai ser igual o quê? O c vai ser 2k menos dividido por k menos mais k mais vezes a. Eu vou colocar, então, a forma do psi em termos dessas, com essas constantes aqui encontradas. Aí, vai ficar assim, olha. Eu estou colocando aqui, olha, o psi e aqui o b, coloquei a forma do b e a forma do c. Então, isso aqui é a solução para o psi. Aí, aqui, eu vou separar algumas partes importantes. Eu vou definir aqui, olha, de acordo com a interpretação física que eu comentei de cada um dos termos anteriormente. nós vamos ter aqui, olha, a onda incidente. Eu tenho aqui o psi incidente, que vai ser igual o a elevado a i k menos x. Psi, é a onda incidente. Eu vou definir também, pessoal, aqui, olha, o psi r, que é a onda refletida, como sendo o b elevado a menos i k menos x. Aqui, olha, isso aqui eu vou chamar de onda incidente. Essa outra aqui, eu vou chamar de onda refletida. E o, esse outro termo aqui vai ser a onda transmitida, eu vou colocar aqui. aqui, olha, é a onda transmitida. Aqui, olha, deixa eu colocar aqui. Vai ser o que? c elevado a i k mais x. aí aqui é onda transmitida. Então, são essas três ondas que a gente tem. Chega no degrau a onda incidente, uma parte dessa onda incidente se reflete através da onda refletida aqui e a outra parte se transmite através da onda transmitida. E nós calculamos aqui a relação das amplitudes de cada uma das ondas da onda refletida e transmitida em relação à onda incidente. Vai ser agora, pessoal, muito importante, nós vamos fazer agora, calcular as correntes de probabilidade para cada uma dessas ondas. O cálculo das correntes de probabilidade vai ser muito importante para saber da onda incidente qual a probabilidade da partícula quântica na onda incidente se ser transmitida ou ser refletida. Então, o cálculo das correntes de probabilidade vai nos direcionar nesse entendimento. Olha, aqui, na corrente de probabilidade, nós vamos calcular esse j para cada uma das três ondas. Nós vamos calcular a corrente de probabilidade para a onda incidente, para a onda refletida e para a onda transmitida. É só aqui, para cada uma das ondas é só calcular o psi conjugado, multiplicar pela derivada e subtrair aqui, o psi vezes a derivada, o conjugado da derivada. É um cálculo simples. Eu vou colocar aqui já as correntes para cada uma das ondas. Eu vou deixar o cálculo com vocês, fique como exercício. Aí vai ficar assim. Aqui, pessoal, olha, são as correntes. Na verdade, eu chamo de corrente, mas na verdade isso é uma densidade de corrente. Aqui, olha, a densidade de corrente de probabilidade incidente, a densidade de corrente de probabilidade refletida e a densidade de corrente de probabilidade transmitida. Vamos observar aqui as expressões aqui, olha. Repare que aqui, olha, aparece h cortado k. Esse k- é o vetor de onda vai ser o vetor de onda do lado negativo na partícula. Aí, o que acontece aqui? Pela relação de Broglie, esse h k- aqui, isso aqui, isso é o momento da partícula. Isso aqui é o momento do lado negativo aqui da partícula. Aí, sob m, isso aqui, pessoal, esse fator aqui que multiplica o modo da amplitude ao quadrado, isso é a velocidade clássica da partícula. Então, essas densidades de corrente de cada uma das ondas, elas vão depender de quê? Do momento da partícula e da amplitude da onda. Se a gente fosse fazer uma analogia com a eletricidade, aliás, perdão, o momento não, isso aqui é a velocidade, eu falei, a corrente, a densidade de corrente, ela depende de quê? da velocidade da partícula, a velocidade clássica e da amplitude da onda. Fazendo, se eu for fazer uma analogia com a eletricidade, com a densidade de corrente elétrica, lá na densidade de corrente elétrica, aparece lá a velocidade da carga e essa amplitude aqui ao quadrado estaria relacionada com a densidade de carga. da partícula. Então, aqui, tanto para a onda incidente quanto para a onda refletida, elas vão ter aqui a mesma velocidade clássica. Aqui, olha, aqui é a velocidade clássica da partícula incidente e a velocidade clássica da partícula refletida, com a diferença dos sinais, porque a onda incidente vai para a direita e a onda refletida para a esquerda. Aqui tem um sinal. e aqui, as amplitudes de cada onda. E aqui, na parte transmitida aqui, na corrente transmitida, aparece a velocidade clássica da partícula associada à onda transmitida e a amplitude, a amplitude da onda ao quadrado. Tem uma coisa muito importante a se ressaltar aqui dessas correntes. se a gente fosse lembrar lá na parte da eletricidade, no estudo dos circuitos elétricos de correntes estacionais. Lá, no estudo dos circuitos, a gente tem uma das leis fundamentais do estudo dos circuitos, é a lei de conservação da carga. Que, na linguagem dos circuitos, isso se traduz para a lei dos nós, que a gente vê lá nos circuitos. Nesse caso aqui, na propagação, essa onda quânica que se propaga aqui, as correntes associadas a esta onda são correntes estacionárias. Observe aqui que elas não possuem dependência temporal. Então, como essas correntes são estacionárias, vai acontecer exatamente o que acontece lá na corrente elétrica. Nós vamos ter aqui uma espécie de conservação da carga. No caso aqui, a carga que se conserva é a carga de probabilidade, é a probabilidade de localização da partícula. E a corrente vai ser estacionária, são correntes estacionárias aqui. E não só estacionárias, como uniformes, essas correntes são uniformes, elas não mudam com a posição. De fato, a lei da conservação da probabilidade na mecânica quântica mostra que nesse caso aqui de sistemas conservativos, a corrente tem que ser uniforme. A gente tem lá, tem aqui a lei da conservação da probabilidade, né? Nós temos isso aqui, olha. d'rô dt igual a menos dj dx. Aí a gente mostrou lá nas aulas passadas que isso aqui tem que ser zero. Então, isso aqui é zero. É dj dx igual a zero. O que quer dizer que j é estacionário. é estacionário não. Quer dizer, ele já é estacionário aqui, né? Mas o que eu quero destacar aqui é que j é uniforme. E isso vai recair na lei na lei dos nós lá na na interface do degrau. Vamos ver como é que isso aqui fica? O que acontece aqui, pessoal? Olha só. Aqui eu tenho o x, né? Aqui o o x positivo que aqui corresponde ao potencial v mais e o x negativo que corresponde ao potencial v menos. E aqui, olha, aqui é o degrau. A interface do degrau em que há a mudança do v menos para o v mais. E o que que ocorre aqui, olha? Nós temos a incidência da onda incidente. Aí essa onda incidente, ela tem uma corrente incidente que é representada pela função densidade de corrente J I. Aí quando essa onda incide no degrau vai surgir a onda refletida. A onda refletida ela vem para trás. Então, ela tem uma corrente dirigida para trás. Aqui, olha. aqui eu tenho a corrente refletida. E quando a onda incidente ela incide no degrau se origina uma outra onda que é a onda transmitida. Então, nós temos esta onda aqui, olha. A onda transmitida que associada à propagação dessa onda transmitida eu tenho uma corrente transmitida o JT. Essas correntes elas indicam a direção que a onda se propaga elas vão indicar para onde a onda está levando probabilidade e também ela a onda essa onda essa onda de matéria qualquer onda ela transmite momento. Então, ela nós temos aqui uma transmissão de momento através das correntes. Transmite momento, probabilidade, energia. E o que mais acontece? Observe aqui, olha. A onda chega com sua corrente incidente e ela é refletida. Aí aqui gera a corrente refletida. Só que aqui, olha, vai ter uma combinação dessas correntes aqui. Elas vão se superpor. agora, como essas correntes são uniformes, então, aqui, olha, ela imediatamente atrás do degrau, essas correntes, ela tem que ser igual imediatamente após o degrau. Então, isso tem que ocorrer, pessoal. vejamos aqui. Se eu considerar uma seção da onda, do degrau, vamos considerar aqui uma seção aqui, olha, de tamanho DL. Deixa eu colocar aqui, deixa eu escrever melhor isso aqui. Olha aqui, pessoal. Imagina que eu tenho aqui essa seção aqui, olha. Aí aqui ela tem uma espessura DL, né? E se eu considerar que essa interface, na verdade, é um plano, isso é um plano. Aqui a gente observa o movimento do ponto de vista unidimensional, mas, na verdade, isso está ocorrendo em três dimensões, porque nos outros planos é o mesmo movimento. Aí aqui, olha, esse degrau é um plano. Então, esse DL aqui, olha, se eu seguir aqui na direção Z, eu tenho outra dimensão aqui que vai formar uma área. Aí, então, essa corrente incide numa área que eu eu vou chamar de DA. DL é a espessura, né? E o DA seria um elemento de área correspondente, se eu for considerar que é a terceira dimensão. Aí, o que acontece aqui, pessoal? As correntes, eu vou chamar aqui, o DI, é o quê? É J DA. Então, o que acontece? Isso aqui, olha, o degrau vai ser um nó. Aí, como essa corrente é estacionária, e não tem fontes, não tem nenhuma fonte de probabilidade aqui em nenhum local, então, isso aqui é um, aí, eu vou ter a lei dos nós obedecido. Então, isso aqui vai acontecer, olha. É J I DA Deixa eu colocar outra espessura aqui dessa caneta. Tá aqui, pessoal. É J I DA Olha aqui, é menos J R DA é igual a J T DA. Aqui, olha, eu já estou incluindo o sinal de J J R aqui. Quando eu boto o menos aqui, eu considero só o valor absoluto de J R. Esse sinal de menos já está incluindo que o J R é para a esquerda. Aí, cancelando aqui o DA, eu mostro que, aqui, olha, J I J I igual J R mais J T. Essa, essa, isso aqui, pessoal, isso aqui vai ser, é a lei dos nós para a corrente de probabilidade em X igual a zero. Isso vai nos mostrar o balanço entre as quantidades das ondas incidente, refletida e transmitida. as quantidades que a gente se refere é a amplitude dessas ondas. Então, aqui, olha, a gente conclui que a onda incidente, ela se particiona em onda refletida e em onda transmitida. E eu vou, e eu vou aqui, dividir essa expressão aqui por J I. Aí, eu vou ter o seguinte, eu vou passar J I dividindo, aí, eu vou ter o seguinte aqui, olha, olha só, J R dividido por J I é igual, olha aí, igual não, é é igual não, é mais, mais J T sobre J I isso aqui é igual a 1. Esse J R sobre J I eu vou, eu vou chamar isso aqui de simplesmente de R e esse J T sobre J I eu vou chamar de T olha, isso aqui, olha, eu vou chamar isso aqui de um R e vou chamar isso aqui de T é, aí, esse R e T são tais que a soma deles é 1. Aí, eu tenho aqui, olha, R mais T igual a 1. Esse R aqui, pessoal, é o que nós vamos chamar de coeficiente de reflexão. Esse R vai indicar a probabilidade da onda incidente ser refletida. e esse T nós vamos chamar de coeficiente de transmissão e ele vai nos informar a probabilidade da onda ser transmitida. E, claro, a soma da probabilidade da onda ser refletida com a soma da probabilidade ser transmitida tem que ser 1 pela conservação da probabilidade. pela normalização da probabilidade, não pela conservação. Aqui são as expressões dos coeficientes de reflexão e transmissão. Quando eu substituo as correntes na expressão, aí aparece aqui em função dos vetores de onda. O vetor de onda na parte negativa e o vetor de onda na parte positiva. na verdade não vetor de onda, número de onda porque a gente considera o vetor de onda quando nós colocamos aqui a direção vetorial no qual a onda se propaga. Aqui eu tenho só o módulo dos vetores de onda que aí eu chamo de número de onda. E, se a gente somar isso aqui do jeito que está aqui, vocês podem fazer a conta, isso aqui vai dar 1. Pode fazer, sem medo. Eu vou colocar aqui, pessoal, o r, vou substituir aqui o k menos e o k mais aqui, eu vou colocar as expressões, não vou fazer os detalhes das contas, mas é só a substituição. Para saber como o r ele é função da energia da partícula. Olha aqui, olha, a expressão de r em função da energia, quando eu substituo aqui o k menos e o k mais aqui na expressão. observe o seguinte, pessoal, vamos considerar aqui o caso que v mais é maior do que v menos para simplificar. Aí, o que ocorre? A menor energia que é, pode assumir aqui, é v mais, porque nós estamos considerando que sempre a energia é maior ou igual que v mais. aí, o que ocorre? Quando eu faço o limite da energia cv mais, observe que esse segundo termo aqui do numerador e do denominador vai a zero. E aqui fica e raiz de e menos v menos e raiz de e menos v menos. Aí fica um. Aí aqui, olha, no limite de e tendendo a v mais, então isso aqui implica que r igual a 1. Quando a energia já está próxima do degrau, quando a energia desce, desce já em cima do degrau. Agora, o outro caso limite, corresponde a energias muito altas. Então aqui, olha, no limite de e muito maior do que v mais, o que vai ocorrer aqui, olha? Quando eu faço esse e muito maior do que v mais, aqui, v mais aqui, olha, é desprezível em relação a e. É muito maior. Então, se eu subtrair e de v mais, isso não vai valer nada, é como se não subtraísse nada. Então, isso aqui, olha, isso aqui é aproximadamente e. E aqui também, o v menos é desprezível, já que o v menos é menor do que v mais, então aí que e é muito maior do que v menos mesmo. Ah, o que acontece aqui, vamos olhar para o numerador, essa raiz aqui vai ficar raiz de e e vai ficar raiz de e, então o r vai a zero. ele vai assintoticamente para zero no limite que é muito maior do que v mais. Então, para baixas energias, eu vou ter muita reflexão, a chance de ter reflexão é bem maior e para altas energias, a chance de reflexão é muito pouca. E de fato, para partículas com muita energia, ela praticamente, ela não vai detectar o degrau. Olha aqui, então eu posso colocar o coeficiente de reflexão num gráfico, olha, quando a energia aqui for ver mais, o coeficiente de reflexão é 1. Aí, à medida que eu for aumentando a energia, olha, o coeficiente de reflexão ele vai assintoticamente a zero. Então, ele vai diminuir cada vez mais. Em energias muito altas, ele vai para zero. Agora, se fosse o coeficiente de transmissão, seria assim, à medida que o R vai para zero, o T, o coeficiente de transmissão, estaria indo assintoticamente a 1. Então, ele estaria indo aqui para 1. O coeficiente de, se eu for traçar aqui como seria o coeficiente de transmissão, seria algo assim, olha, deixa eu colocar aqui, fazer um esboço grosseiro aqui, seria algo assim, vejamos. Pronto, pessoal, aqui, a gente teria esses dois gráficos aqui para o coeficiente de reflexão, que vai a zero para altas energias, e o coeficiente de transmissão, que vai a 1 para altas energias. Começa em zero, aqui, olha, quando o E for ver mais, e vai para 1, à medida que o E vai se tornando cada vez maior. Vamos, então, pessoal, fazer a comparação dessa solução que nós obtivemos com a solução clássica que nós obtivemos na aula passada. Parece que a energia está acima do degrau. Olha aqui, olha, vamos fazer aqui a comparação. Eu vou colocar aqui, pessoal, a principal diferença entre o que ocorre classicamente e o que ocorre quanticamente nesse problema do degrau, particularmente para o caso em que a energia é maior do que o degrau. No caso clássico, o que ocorre com a partícula? Quando a partícula chega no degrau, ela sempre passa. Se vocês se lembrarem lá da análise gráfica do potencial, no caso em que a energia é sempre maior do que o degrau, não existe região proibida para a partícula. Então, a partícula sempre vai passar para, sempre vai atravessar o degrau e ela não retorna. Então, não tem reflexão da partícula. Então, classicamente, eu posso colocar aqui que a partícula que a partícula sempre passa passa o degrau. Sempre. Agora, o que a gente viu quanticamente quando a gente resolveu o problema quântico? eu tenho a onda incidente que está associada à partícula incidente, a partícula que vai da esquerda para a direita, e tem uma onda transmitida que está associada com o que passa após o degrau. Só que tem uma novidade que não existia classicamente. Existe uma onda refletida. que informação tem nessa onda refletida? É que, a partir de agora, se eu for analisar quanticamente, existe possibilidade das partículas retornarem quando incide no degrau, mesmo que classicamente isso não ocorra. Então, eu posso colocar aqui que existe a probabilidade de retorno da partícula. Essa probabilidade de retorno se dá pela onda refletida. por que isso acontece, esse retorno da partícula? Porque, assim, a partícula clássica passa no potencial beleza. No caso quântico, é como se existisse uma parede invisível que faz a partícula retornar. Mas, na verdade, esse retorno da partícula acontece porque na mecânica quântica você não analisa a partícula, você analisa a onda de matéria associada à partícula. Então, o que acontece? Embora a partícula seja algo localizado, mas a onda não. A onda está imersa no espaço. Então, quando a onda incide no degrau, ela incide em todo o plano do degrau. Em todo o plano. Aí, o que acontece? Com a interação da onda com o plano do degrau, o que vai ocorrer? Por essa interação, vai ter a onda refletida. E, por ter essa onda refletida, vai ter partícula que retorna. E, a gente viu também que essa possibilidade, essa probabilidade de retorno, ela pode se aproximar de 100% para baixas energias, para a energia próxima do degrau. então, vê que quando eu tenho a energia, vou baixando a energia, vou colocando a energia próxima do degrau. Então, acontece algo totalmente quântico, que não acontece classicamente, essa é a reflexão. O sistema vai se tornando mais parecido com o clássico à medida que eu aumento a energia. Para energias altas, aí sim, essa probabilidade de retorno de retorno da partícula vai tendendo a zero. Mas, para baixo da energia, não. Impera o regime quântico desse retorno aqui, que é um fenômeno puramente quântico. Agora, pessoal, eu vou colocar aqui o outro caso, que é o caso quando a energia está no meio do degrau. Ela não está acima do degrau, mas está ela é menor do que o potencial maior e a energia é maior do que o menor potencial. Então, vou considerar agora essa outra situação. Pessoal, nós vamos considerar agora a energia desse jeito aqui no potencial. Aí vai ter uma coisa diferente aqui agora. Do lado direito, para x maior do que zero, eu vou ter uma região classicamente proibida. E como é que vai, e o que vai acontecer com essa região classicamente proibida quando a gente fazer a análise quântica? Vai acontecer algo muito interessante que a gente vai ver já já. Olha aqui, pessoal. aí eu tenho aqui a equação de Schroeder, independe do tempo. Agora vai ter uma diferença agora. O do lado esquerdo, o e é maior do que o v-. Beleza. Aí isso aqui vai ser positivo. Agora, quando eu estou do lado direito para x maior do que zero, o e-v é negativo. Então, o que é que vai acontecer aqui, pessoal? Olha só. Olha aqui, olha. Nós definimos do mesmo jeito o k- quadrado, o número de onda. Aqui, o k-, ele é maior do que zero. Agora, a diferença é no número de onda do lado direito. Olha aqui, o k mais quadrado. Pela definição padrão, o que vai ocorrer? Como aqui, olha, o e é menor do que v, então o k mais é negativo. Eu vou ter mais aqui, é menos. Então, aqui, olha, ele é menor do que zero. Aí, eu vou definir aqui um, isso aqui é k, eu vou definir um k, é um k diferente, um k mais suave, que vai ser a raiz quadrada do valor absoluto disso aqui. Então, eu vou pegar v mais menos e. Eu pego a parte positiva disso aqui, o módulo. Então, pronto, pessoal, essa é a diferença. o quadrado do número de onda aqui vai ser negativo. O que vai acontecer com a solução da equação Tirelli? Vamos olhar. Pessoal, essa aqui é a solução geral da equação Tirelli. Aqui, olha, do lado esquerdo, a solução, as exponenciais complexas. E aqui, olha, do lado direito, eu tenho essas soluções aqui, olha, a exponencial real. Por quê? Lá na equação Tirelli, do lado direito, do lado positivo, eu tenho isso aqui, olha, d2π, dx2, aí eu tenho mais k²k mais π igual a zero. Isso aqui é, aparentemente, uma equação do tipo os sinal do harmônico. Aí, teria a solução a exponencial complexa. Mas, só que como esse k mais é negativo, aí vai aparecer um sinal de menos. Aí, quando aparece o sinal de menos, aí a solução, em vez de ser uma exponencial complexa, é uma exponencial real. Aí, tanto com o sinal de mais como o sinal de menos. E vai aparecer aqui o k, que é a raiz do módulo de k mais quadrado. ok, pessoal? Essa é a diferença na solução geral em relação àquele caso anterior que a gente viu, o caso 1, em que a energia é maior do que o degrau. Aí, o que acontece aqui? Isso aqui, se x for maior do que zero, né? Olha só, eu tenho essa exponencial real, negativa, né? Essa exponencial, ela decai a zero. A medida que o x aumenta, ela vai a zero. E tem essa outra aqui, a medida que x aumenta, ela explode, ela vai para o infinito. Mas, a função de onda que explode não tem interesse físico. Porque a função de onda, ela tem que ser normalizável. Funções de onda que explodem, que vai para o infinito, elas não são fisicamente aceitáveis, porque nós não conseguimos normalizá-las. Então, sendo assim, para que essa solução aqui do lado positivo seja uma solução fisicamente aceitável, eu tenho que fazer antes o d igual a zero. Aí, eu vou apagar aqui, assim, então, essa parte aqui. Então, essa vai ser nossa solução geral. Nós vamos aplicar as condições de contorno. Aí, pessoal, para não me estender muito, para não ficar muito demorado, eu já vou colocar quem vai ser o C e quem vai ser o B. Vocês podem, os detalhes do cálculo, vocês podem fazer como exercício. Eu já vou colocar já. É, eu calculo a derivada, vou calcular a derivada, né? Eu posso calcular a derivada dps e dx, que é o procedente padrão. Aí, eu faço a continuidade do psi e da derivada do psi. Aí, no final, eu vou mostrar só as constantes, o C e o B em função de A, para vocês verem, que é o que vai nos interessar aqui. O detalhe dos cálculos eu vou deixar como exercício. Olha aqui, pessoal, aqui é o B em função de A e o C. Observe aqui, olha, que aparecem termos complexos aqui nessas constantes. Olha aqui, aparece um i aqui, olha. Aí, pessoal, é... uma... uma observação aqui, olha. Se eu for calcular o B complexo conjugado, vamos pegar aqui o B conjugado. Para calcular o B conjugado, eu troco só os sinais aqui, onde tem os i's, e faço A conjugado. Aí, ele vai ser assim, olha, o B conjugado. O K menos é mais iK mais. Aí, tem K menos menos iK mais vezes A conjugado. Aí, aqui, pessoal, se eu for multiplicar o B pelo B conjugado, eu tenho o módulo de B ao quadrado. Então, aqui eu tenho B vezes B conjugado, que dá módulo de B ao quadrado. Que isso aqui vai ser o quê, pessoal? Olha, eu vou multiplicar isso aqui por isso. Se eu for fazer essa multiplicação aqui, olha, esse numerador por esse numerador, vai ser aqui, olha. K menos quadrado, K menos quadrado mais K mais quadrado. E o denominador é a mesma coisa. K menos quadrado mais K mais quadrado. módulo de A ao quadrado. Isso aqui, olha, vai ser 1. O numerador cancela com o denominador. E assim, olha, o módulo de B ao quadrado vai ser o módulo de A ao quadrado. Olha só. Aqui, olha, esse B está relacionado à reflexão, à amplitude de reflexão. E está igual à amplitude lá da onde se tem o módulo, ao quadrado. Vamos ver o que vai acontecer. Então, aqui, olha, a solução completa. Agora, pessoal, nós vamos calcular as correntes de probabilidade. aqui, a corrente. Pessoal, se a gente for calcular a corrente, né, a corrente incidente, ela é a mesma lá, ela é H cortado. Deixa eu colocar aqui outra caneta. É aqui, olha. Aqui, pessoal, olha, nós temos as correntes incidentes refletidas que são dadas do mesmo jeito. Só que tem uma diferença aqui, pessoal. Nós mostramos que o B quadrado é igual ao quadrado. Então, aqui, se conclui o seguinte, que Jr é igual Ji. A densidade de corrente refletida é igual à densidade de corrente incidente. E, pessoal, se nós formos calcular a densidade de corrente transmitida, observe que na densidade de corrente transmitida, a função de onda não é complexa, ela é real. Então, aqui, se eu for calcular o psi conjugado, é o mesmo psi. Aqui, eu estou conjugando aqui, que eu consigo botar aqui. Olha, pessoal, e se eu calcular a derivada lá do conjugado, que é real, que é igual, dá a mesma coisa. aí, portanto, a corrente incidente vai ser igual a zero. Olha que coisa interessante. Então, o que acontece? A onda incide no degrau e a reflexão vai ser total. Então, eu vou ter uma onda refletida. e não tem uma onda transmitida à direita, uma onda que se propaga para a direita. Mas, no entanto, não é porque não tem uma onda se propagando à direita, no lado positivo do sistema, isso não significa que não tenha partícula nessa região. na verdade, existe, mesmo não tendo a onda se propagando para a direita, uma onda livre, mas nós temos a presença de partículas, nós temos a probabilidade de localização da partícula na região positiva. Isso por quê? Porque na... Porque, quando a gente vai para a equação de Schrodinger, na parte positiva, a onda, a função de onda, ela tem uma amplitude não nula. Isso aqui faz com que exista partícula que penetre em x maior que zero. Mesmo que essa região seja uma região classicamente proibida. Olha aqui, olha. Se eu for calcular aqui, o módulo de Psi ao quadrado, ele vai ser diferente de zero em x maior ou igual a zero. Então, se eu for aqui, por exemplo, calcular o módulo, a integral, o módulo ao quadrado, numa certa região, é... nesse... aqui, no x positivo, se eu for pegar uma região no x positivo, no x positivo, né? se eu for fazer essa integral aqui, vai dar valores diferentes de zero. Então, significa que existe probabilidade de se localizar a partícula à direita. Mesmo que a corrente de probabilidade do lado direito seja zero, a corrente transmitida. E que a corrente refletida seja igual à corrente transmitida. Então, pessoal, é... o coeficiente de reflexão é igual a 1 e o coeficiente de transmissão é igual a zero. Mas, como eu falei, no entanto, existe partícula do lado direito. Mesmo com a transmissão zero, mas eu tenho a probabilidade de detectar a partícula. Mas eu não tenho uma corrente de partícula do lado direito. então, é como se eu tivesse do lado direito uma onda estacionária. Aliás, é uma onda estacionária do lado direito. Vamos observar aqui, em essência, o que ocorre. Então, pessoal, nós temos aqui a corrente incidente. incidente. ela vem aqui, a corrente incidente. Aí, no degrau aqui, essa corrente incidente se reflete. Ela vem como uma corrente refletida. aqui, aqui eu tenho o jr. E acontece aqui que o jr é igual o ji. Isso aqui em valor absoluto e sentidos contrários. só que o que ocorre um fenômeno aqui puramente quântico porque o x maior do que zero é uma região classicamente proibida porque a energia é menor do que o potencial. no entanto, se a gente for calcular o... vou escrever o módulo da função de onda ao quadrado ele vai ter essa... essa cara aqui, olha. Esse aqui é o... módulo de psi ao quadrado nesse... nesse lado negativo aqui. Deixa eu colocar aqui. fazer um esboço. Então, o que acontece? À medida que eu for me afaixando, claro, a probabilidade de eu encontrar uma partícula vai ser menor. Mas, no entanto, nos entornos aqui do degrau em x maior do que zero eu posso ter partícula aqui, eu posso localizar. Aí, isso aqui, pessoal, é como se a partícula ela vinha esse aqui e aqui tivesse um túnel e ela passasse aqui. Aí, esse fenômeno, essa penetração da partícula em regiões que seriam classicamente proibidas é o que a gente conhece na mecânica quântica como tunelamento. e esse fenômeno aqui de tunelamento, pessoal, como eu falei, é um fenômeno puramente quântico e ele é muito importante na descrição dos dispositivos quânticos. Então, isso aqui, esse fenômeno, ele explica coisas que acontecem, por exemplo, no transistor, que o transistor é o elemento principal dos dispositivos eletrônicos. Se isso aqui fosse um sistema clássico, o que ocorreria? Só teria essas correntes aqui, a corrente, assim, eu tenho um feixe de partícula que vem desse lado esquerdo aqui, aí eu tenho a corrente de partículas. Ela vem incidente, esse feixe de corrente, e retorna a todo mundo. De fato, a corrente refletida é igual à corrente incidente. E se fosse clássico aqui, não teria nada desse lado aqui, esse lado seria totalmente proibido, mas, no entanto, quânticamente tem. Então, vamos fazer aqui um resumo da diferença entre o clássico e o quântico. Então, pessoal, vamos ver aqui as principais diferenças. Isso aqui, considerando que a energia ela é maior do que V menos e menor do que V mais. Então, o que acontece aqui? No sistema clássico, não há transmissão de partícula. no degrau. Aí, o que acontece no sistema quântico? É uma coisa quase parecida igual ao que acontece aqui no clássico, que você tem é o coeficiente de transmissão é nulo. no entanto, existe probabilidade de localizar partícula, de se localizar partícula, em x maior que zero. É o tunelamento. Como eu falei para o pessoal, um fenômeno puramente quântico, que é a penetração de partículas e de partículas em regiões classicamente proibidas. Então, pessoal, eu vou encerrar por aqui esse estudo do potencial degrau. Na próxima aula, nós vamos tratar, provavelmente, nós vamos tratar da partícula presa em uma caixa, os sistemas ligados, começar o estudo dos sistemas ligados. para nós. Então, pessoal, nós vamos encerrar por aqui. Eu quero agradecer a atenção de todos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo os acompanhe. Amém. e aí,